Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Carro Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui, ó, paradas mais aqui da BR-232, aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Estamos aí viajando, né? Temos uma paradinha aqui numa barraca pra comprar umas coisas. E estamos subindo aí sentido, é, quem vai pro estado do Piauí. Vamos subir na BR-232. Ó, estamos bem aqui, bem aqui na saída de Salgueiro, subindo sentido Araripina, Parnamirim, Trindade, aquela região ali. A gente tá subindo nesse sentido. Vamos lá na frente entrar sentido a cidade de Serrita. Vamos dar uma passada lá pra Serrita hoje. A gente tá aqui trazendo imagem da BR-232. Daqui a pouco a gente vai tá seguindo viagem. E vamos registrando alguns vídeos pra todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, o Carro Joás, TV Vaqueira, direto aqui do sertão de Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço. Vou aproveitar e mandar um abraço pra todos vocês. e também aos nossos parceiros, né, o LAZAC, né, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, que fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio. Um abraço a doutor Leonardo e a todos do LAZAC. E mandar um abraço também pro pessoal do Essencial Supermercado, lá no Salgueiro Shopping Essencial, para o seu dia-a-dia, o Essencial Supermercado. Tchau, gente. Aquele abraço. Direto aqui da BR-232, em Salgueiro, no meu Pernambuco. Tchau. Aquele abraço. Tchau. Obrigado.